Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo episódio do especial de Halloween. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje venho falar-vos sobre o caso do estripador de Lisboa. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal, são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto para apoiarem aqui o especial de Halloween e por fim de ativarem também as notificações e de me seguirem pelo Instagram para não perderem nenhuma novidade. Estamos então de volta para um novo episódio, malta, e no vídeo de hoje, como eu já vos disse no início deste vídeo, venho falar-vos sobre o estripador de Lisboa. É verdade, este caso é muito creepy, principalmente porque é em Portugal. Em Lisboa. Eu fico sempre um bocado ansiosa quando penso neste caso porque é realmente assustador pensar que existiu um serial killer em Portugal. Portanto, acompanhem-me nisto, ok? No entanto, vocês pediram e eu trouxe, não é? Portanto, bora lá passar para este vídeo. O estripador de Lisboa é então um nome dado pela polícia e pela imprensa portuguesa que se refere a um assassino em sério que existiu em Lisboa entre os anos de 1992 e 1993. Tudo começou então no dia 31 de julho de 1992, quando a primeira vítima do estripador de Lisboa foi encontrada. A primeira vítima chamava-se então Maria Valentina, tinha 22 anos e era conhecida como Tina. O corpo de Maria Valentina foi encontrado então atrás de um barracão, num pinhal perto da pova de Santo Adrião. Quando o corpo foi encontrado, foi possível ver que a vítima tinha levado com golpes de faca no tórax, foi estrangulada, esventrada, cortada e tinha os seus órgãos internos removidos. Desde o coração, partes do fígado, dos intestinos e da vagina. Portanto, o corpo da vítima foi encontrado num grande banho de sangue. A polícia judiciária ficou então encarregue deste caso e conseguiram descobrir através da sua investigação que a Maria Valentina, como eu já vos tinha dito, durante a sua infância era chamada como Tina e que para além disto era também uma prostituta e era toxicodependente. Ao longo da investigação não surgiram exatamente grandes pistas, mas durante esse ano de 1992 a polícia recebeu imensos telefonemas, recebeu também cartas anónimas relativamente a este caso e tudo na altura foi investigado. No entanto, não existiram provas que a polícia pudesse seguir ou que pudesse realmente chegar até a um suspeito e portanto nada aconteceu até que surgiu uma nova vítima. E foi então na manhã do dia 2 de janeiro de 1993 que apareceu mais uma mulher que se chamava Maria Fernanda que tinha 24 anos. O corpo de Maria Fernanda foi também encontrado atrás de um barracão perto da estação de Entre Campos por trabalhadores que estavam ali a fazer obras. Assim que a polícia tomou então conhecimento de que tinha aparecido uma nova vítima, a polícia foi para o local do crime e após observarem tudo eles chegaram à conclusão que esta vítima era a segunda vítima do primeiro suspeito que eles estavam à procura, portanto o crime anterior, porque muito facilmente perceberam que o modo de operando era muito, muito semelhante. Também foi estrangulada, desventrada e os seus órgãos internos também foram removidos tal como na primeira vítima, no entanto com esta segunda vítima houve algo que não foi feito com a primeira que foi portanto os seus seios foram cortados e removidos. Ao longo da investigação a PJ também descobriu que esta vítima também era uma prostituta e toxicodependente. Passado apenas alguns meses, portanto no dia 15 de março de 1993 foi encontrada mais uma vítima. A vítima chamava-se Maria João, tinha 27 anos e foi encontrada apenas a 100 metros do local onde foi encontrada a primeira vítima, portanto em Póvoa de Santo Adrião. Relativamente ao modo de operando e foi exatamente o mesmo que aconteceu com as vítimas anteriores, no entanto desta vez quase todos os seus órgãos foram removidos incluindo o pulmão inteiro. Tanto quanto se sabe, estas foram as únicas vítimas do estripador de Lisboa e como vocês já puderam perceber, estas três mulheres tinham coisas em comum, sendo que as três eram morenas, eram prostitutas, toxicodependentes e a polícia conseguiu também descobrir que estas três mulheres frequentavam as mesmas zonas. Na altura quem fez a autópsia das vítimas foi um medicologista que se chama José Sombreireiro e na altura ele determinou que todas as vítimas estavam vivas quando foram esventradas pelo estripador de Lisboa. No entanto ele diz que muito possivelmente as três vítimas estavam inconscientes devido a fortes pancadas que levaram na cabeça. E seria de esperar que tendo em conta que o assassino perdeu tanto tempo ao pé das vítimas a retirar os seus órgãos, não é? Que tivesse deixado algum tipo de vestígio, no entanto não foram encontrados vestígios nas vítimas. Tanto quanto se sabe, os três crimes foram cometidos durante a madrugada, uma vez que não existem testemunhas. Uma coisa também interessante relativamente a este caso é que o assassino deixava o rosto das vítimas intacto e nunca limpava o sangue. Não havia absolutamente nada no local do crime, não havia sangue, não havia pegadas, não havia cabelos, não havia absolutamente nada, só existia mesmo o sangue que pertencia às vítimas e por esta razão é que a polícia não conseguiu identificar nenhum suspeito. E portanto, passado alguns meses e passado alguns anos, portanto nos meses e anos seguintes a estes três crimes, nunca mais existiram crimes contra prostitutas, portanto calcula-se que um estripador de Lisboa deixou de cometer os crimes ou saiu de Portugal. No entanto, uma coisa muito interessante sobre este caso é que após estes três crimes, a polícia judiciária, através da sua investigação, conseguiu identificar algumas semelhanças destes três crimes com dois crimes que tinham sido cometidos em 1990, também a duas prostitutas. Portanto, em 1990, também na mesma região, também foram encontradas duas prostitutas assassinadas e a polícia conseguiu determinar algumas semelhanças porque o modo operandi foi também muito semelhante ao do estripador de Lisboa. Em março de 1993, após o terceiro homicídio, o FBI veio até Lisboa e isto é muito interessante porque basicamente eles vieram até Lisboa com fotografias e com relatórios sobre crimes que tinham acontecido em New Bedford, que pertence ao estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. E porquê que isto é interessante? Isto é interessante porque basicamente todas essas fotografias e relatórios que eles trouxeram para Lisboa eram referentes a crimes que tinham acontecido então em New Bedford, em 1988, e os crimes eram realmente muito idênticos com os crimes cometidos pelo estripador de Lisboa. E uma coisa muito interessante é que New Bedford é uma comunidade nos Estados Unidos da América que tem imensos portugueses. Então, basicamente, o FBI tem uma teoria e a teoria do FBI é que nessa altura, portanto, em 1988, o estripador de Lisboa estava em New Bedford e era um serial killer bastante ativo nessa altura lá e que depois, então, voltou para Portugal e continuou o seu trabalho em Lisboa. No entanto, existe aqui uma coisa que não é muito consistente, mas que no fundo também não se tem bem a certeza porque, ao contrário do que aconteceu em Lisboa, os corpos que foram encontrados em New Bedford não tinham sido mutilados, quer dizer, no fundo não sabe se foram ou não porque cá em Portugal encontraram os corpos e eles estavam mutilados, mas em New Bedford só encontraram os corpos meses após o homicídio e, portanto, não foi possível determinar se aqueles corpos também foram mutilados ou não. Eventualmente, o FBI voltou então para os Estados Unidos da América porque não conseguiram estabelecer uma ligação entre os homicídios de New Bedford com os homicídios que tinham acontecido aqui em Lisboa e a identidade desse serial killer nos Estados Unidos da América também continua desconhecida até aos dias de hoje. Também existiram homicídios muito semelhantes noutros países da Europa e, portanto, na altura existiu uma certa especulação se poderia ser o mesmo assassino ou não. No entanto, isto é apenas especulação porque não existem provas que liguem os homicídios mas até aos dias de hoje os homicídios que ocorreram nesses países também continuam por resolver. E foi então em 2007 e 2008 que estes três crimes prescreveram o que significa que mesmo que eventualmente se descubra quem é o estripador de Lisboa ele não pode ser julgado nem acusado porque cá em Portugal os crimes prescrevem ao fim de 15 anos. E basicamente este foi o caso de hoje, malta. Esta é a informação que existe. No entanto, eu quero acrescentar aqui uma coisa que achei bastante interessante que foi, portanto, um homem que veio dizer publicamente que era o estripador de Lisboa. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isto mas isto até não é assim tão antigo quanto isso. É bastante recente. Portanto, houve um rapaz que foi para a Casa dos Segredos queria participar na Casa dos Segredos e disse à produção que o seu segredo era que conseguia revelar quem era o estripador de Lisboa. E acabou por denunciar o seu próprio pai que se chamava José Guedes, de 46 anos. O José Guedes era um ex-trabalhador de construção civil que vivia em Matosinhos mas que, segundo o seu filho, ele vivia em Lisboa na altura dos homicídios. Inclusive, este homem foi entrevistado e disse em plena entrevista que sim que ele era o estripador de Lisboa e que tinha morto aquelas três mulheres. No entanto, a polícia judiciária investigou isto e veio-se a descobrir que isto era tudo uma grande mentira. O homem não era o estripador de Lisboa. Não me perguntem o porquê de ele ter dito que era o estripador de Lisboa. Eu não faço a mínima ideia. Mas, assim, ele não era o estripador de Lisboa. Mas, apesar disto tudo, o José Guedes encontra-se neste momento em prisão preventiva não exatamente por ser o estripador de Lisboa porque isso já está provado que é mentira mas, sim, porque se desconfia que ele possa ter assassinado uma senhora que se chamava Filipe Ferreira que foi assassinada em Aveiro. E chegámos, então, ao final de mais um episódio do especial de Halloween, malta. Eu espero que vocês tenham achado este caso interessante. Eu confesso que dá-me uma certa ansiedade falar sobre este caso porque, realmente, é muito estranho pensar que Portugal já teve um serial killer. Eu, pessoalmente, acredito mesmo que este homem tenha saído de Portugal ou que, muito possivelmente, já tenha morrido porque, na minha opinião, quando existem serial killers que ninguém sabe quem é que eles são e os crimes param é porque isso aconteceu. Porque, normalmente, os serial killers não conseguem parar de matar, ok? Porque ele está no instinto deles. Então, esta é a minha teoria. Espero que seja uma dessas porque não gostava nada de pensar que existe por aí um serial killer. Ai, Deus-me livre. Digam-me também abaixo nos comentários, malta, qual é que é a vossa teoria sobre este caso? O que é que vocês acham? Acham que o estripador de Lisboa continua por aí? Acham que já morreu? Acham que foi para outro país? Não sei. Digam-me o que é que vocês acham relativamente a este caso. Volto, então, a relembra-os para que se inscrevam ao canal São Novos por aqui para deixarem o vosso grande gosto e partilhem este vídeo com os vossos amigos que vocês acham que vão gostar de assistir e, por fim, ativem também as notificações e sigam-me pelo Instagram para não perderem as novidades. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos-nos então amanhã às 8 horas aqui no canal no meu próximo vídeo. Beijinhos! E aí Legenda Adriana Zanotto